Show! Então, vamos lá, meus amigos, muito bem-vindos a mais um Cache, nessa quarta-feira, 8h30 da noite, a galera aqui disponível para participar, aprender um pouquinho. Beleza? Eu sou o Nathan Pnoche, para quem não me conhece, minha intenção aqui é apresentar para vocês como que funciona o Azure, alguns conceitos que são fundamentais para gerenciamento do Azure, para que você consiga dar os primeiros passos, essa é a intenção. Eu já faço parte da comunidade técnica há algum tempinho, eu tenho um site chamado natampnot.com.br, quem não conhece, quem está chegando por agora, esse cara aqui que eu estou mostrando na telinha para vocês, natampnot.com.br, aqui eu publico artigos, vídeos, enfim, compartilho a parte do canal do YouTube também, e eu vou jogando as novidades que eu tenho em relação a informações sobre Azure, sobre, enfim, tecnologias Microsoft, VMware, o que for de TI, o que for do meu dia a dia, eu jogo aqui para que vocês consigam acompanhar o andamento aí dos trabalhos de estudos que eu tenho feito. Beleza? A nossa ideia de hoje é brincar um pouco com o Azure, mostrar como que funciona a ferramenta para quem nunca teve um contato maior, ou para quem já teve, mas não colocou de fato a mão na massa. Beleza? Então, a gente vai passar por alguns conceitos que são mais básicos para alguns, mas é interessante que eles sejam bem sedimentados para que você consiga dar os passos aí na carreira de computação em 90, no Azure. Não vai ter nenhum tipo de milagre, não vai ter aquele lance de vamos aprender um mês, dois meses, quatro meses e uma hora, não. A ideia é ir progredindo aos poucos. O nosso grupo no WhatsApp, a ideia dele é essa, que lá a gente começa a trocar ideia, começa a trocar informação e vai subindo de nível. Então, esse cast de hoje, por exemplo, a gente vai conseguir trabalhar bastante vários detalhes que são cobrados na Z900, que é a prova fundamental. Até um ponto, eu já estou preparando material específico para a Z900 para disponibilizar para vocês do grupo. Beleza? Eu vou deixar aqui no chat o link do nosso grupo. E aí, vocês já mandam para a galera do trabalho, mandam para a galera, para os amigos que curtam TI, que já estudam TI. Deixa eu pôr aqui. Esse é o link do nosso grupo. E eu vou também jogar aqui no PNR para deixar apinado. Beleza. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, Azure, computação em nuvem. Primeira coisa para a gente começar a entender isso aqui é entender como que o modelo funciona de fato. Hoje, da galera que está aqui participando conosco, quem já utiliza a computação em nuvem? Quem já faz uso da computação em nuvem? Joga lá no Q&A ou P&R, joga lá para eu entender quem é que já faz parte desse mundo de cloud, já vive isso, tanto no dia a dia, quanto no trabalho, enfim. Qualquer que seja a sua experiência com nuvem. O que a gente tem aqui? Vamos ver o que a galera do grupo diz. Quem quiser, não quiser responder no Teams, pode jogar lá no grupo também. Talvez, para alguns, possa parecer que a utilização de cloud seja algo um pouco fora do comum. Eu já tive esse estado de negação de dizer, não, eu moro no interior e aqui dificilmente vai ter adesão à nuvem. A gente não quer trabalhar com nuvem, nós vamos continuar trabalhando com on-premises, vamos continuar trabalhando com local. O lance é o seguinte, grande parte da galera já trabalha com nuvem e não sabe. Todo mundo, inclusive, eu já mandei aí no chat algo em nuvem, o WhatsApp é um serviço em nuvem, o e-mail é um serviço em nuvem, grandes plataformas que você acessa, Facebook e tudo mais, isso é tudo nuvem. Ele está em algum local da internet e que está acessível a partir do mundo todo. Obviamente que existem modelos distintos, mas o conceito de nuvem em si é esse, é você ter um serviço que esteja disponível independente de limites geográficos. Eu costumo, em todas as palestras e aulas que eu lecionei, eu gosto de usar esse modelo aqui, é bem simples, mas para que a gente consiga entender como que funciona o modelo em cloud. Basicamente, quando a gente tem aí, quando a gente começa a trabalhar com a parte de cloud, algo que vira de ponta cabeça. Por quê? Local, você tem esse cara aqui, é como se fosse um jantar. Vamos imaginar aí pizza como serviço. É um jantar. Se você for trabalhar em casa, totalmente feito em casa, você vai ter que ter a sua cozinha, vai ter que utilizar o gás, vai ter que utilizar o forno, a massa, toda a parte de recheio e vai ter que fazer o cozimento dessa pizza para depois consumir. Isso aí seria a sua infraestrutura on-premises, seria o que você tem dentro de casa. Então, você está responsável por tudo aí, desde a estrutura até a parte de fazer toda a preparação, configurar tudo bonitinho para depois você consumir. À medida que a gente vai subindo de grau e utilizando modelos em cloud, isso vai sendo reduzido. Veja, aqui pelo modelo de pizza as a service, eu tenho o que está em azul, é o que eu gerencio. Então, se eu vou fazer um jantar totalmente em casa, minha pizza em casa, eu vou gerenciar tudo. A partir do momento que você começa a trabalhar isso, migrar para a nuvem, você começa a terceirizar, entre aspas, a delegar responsabilidade para uma empresa que seja especialista nisso, que possua a plataforma em nuvem ou para o seu provedor de cloud, propriamente dito. Então, aqui com uma infraestrutura como serviço, o que já começa a acontecer? Toda a parte estrutural, então, a cozinha, o gás e o forno, já não é por sua conta. Isso aí já fica por conta do player da nuvem. O Azure, por exemplo, um GCP da vida, uma AWS, que seja, você não tem que se importar com o físico. Veja que aqui na infraestrutura, você não tem que se importar com o físico. Então, você esquece servidor, você esquece hacks, você esquece cabeamento, a não ser da sua infra interna mesmo. Você vai se preocupar com o quê? Qual o sistema operacional que você vai utilizar, que seria a base da pizza, entre aspas, o que você vai fazer dentro desse sistema operacional, que aí vão ser os aplicativos que você vai configurar, que você vai ter que instalar lá dentro, e depois a parte do closement, entre aspas, que a gente pode dizer que seria as configurações que vão ser feitas dentro daquela aplicação ou dentro daquele servidor em específico. Depois disso, você consegue consumir. Então, veja que a gente quebrou pela metade, em teoria, usando isso aqui como exemplo, o seu custo operacional, que é o que muita gente não calcula. Além do custo de não ter um rack, não ter um server, não ter energia, não ter um ar-condicionado e por aí vai. À medida que a gente evolui, isso passa a ser, você passa a gerenciar menos. Um ponto interessante, não entendo gerenciar menos por ter menos controle. Aqui, o que a gente, quando eu digo gerenciar menos, é que você vai ter menos coisas dentro, menos serviços e ativos dentro de casa. Você começa a deixar isso por conta do provedor de serviço. Eu tenho a plataforma como serviço, então, toda a parte estrutural e a base, eu já não tenho mais dentro de casa, ele já está no provedor de nuvem, já está no Azure. Então, aqui, infraestrutura como serviço, eu tenho como exemplo, as VMs. No plataforma como serviço, eu tenho como exemplo, o SQL Server, que já roda no Azure. Então, você só vai ter que fazer a configuração básica e manipular ele ali dentro para depois consumir. E eu tenho o SaaS, que é o software como serviço, que é onde você vai ter o menor contato com algo físico, você já vai estar totalmente pronto, você só diz qual serviço você quer, trabalha em cima dele e já está pronto para consumir. Alguém publicou como anônimo, diz que tem acesso à plataforma, mas não usa. Beleza, anônimo, depois joga o seu nome aí para a gente saber quem é o senhor ou a senhora. Beleza, então, esse conceito ele tem que estar muito sedimentado para que vocês entendam e consigam evoluir. A prova de certificação vai perguntar isso. O cliente está afim de migrar para a nuvem. Qual seria o melhor modelo que se aplica, sendo que ele tem X cenário? E aí, ele vai te entregar um cenário aleatório, baseado naquele cenário, ele pede para te identificar. O que se encaixar é melhor? É melhor o cliente utilizar um Infra as a Service, um Platform as a Service, um Software as a Service? IaaS, PaaS ou SaaS? Hoje em dia tem tudo AS, como serviço, as a Service. Grande parte das coisas hoje está como serviço, mas a base é esse cara aqui, é esse conceito aqui. E é isso que nos leva até o Azure, que é esse carinha aqui. É a plataforma da Microsoft, onde você consegue trabalhar todos aqueles, tudo que a gente viu ali no Pizza como serviço, você consegue trabalhar aqui dentro do Azure, desde a parte de infraestrutura até a parte de entrega de aplicações como um todo. Beleza? Qual que vai ser a minha ideia aqui? A gente vai trabalhar a parte de configuração, entre aspas, de quê? Da máquina virtual, do IP, das regras de segurança, de uma aplicação dentro dessa máquina virtual, publicação dessa máquina, para a gente acessar a interna e ver como tudo que funciona, inclusive até com o balançamento de carga. E aí, à medida que a gente for trabalhando isso, vai dar para comentar sobre os conceitos que vêm por trás. da VM, da rede e tudo mais. Primeiro passo, aqui no Azure. Ah, uma pergunta básica, para a galera que está aqui acompanhando, dos que estão aqui conosco, quem é que já acessa, já tem algum serviço no Azure que já consome? Com exceção do Flávio, porque já, pô, o cara é um professor. Os demais, o Anderson, quem mais que utiliza aí? vai deixando, pode deixar aqui no PNR, próximo que eu já deixo o chat aberto ou joga lá no grupo, que aí eu vou pegando aqui as respostas. Beleza? Quem utiliza, deixa aí para mim, o conceito do Azure é o seguinte, tudo aqui dentro dele é um recurso, tudo dentro dele é um recurso. Se eu for criar uma máquina virtual, eu vou ter um recurso, mas para criar uma máquina virtual eu preciso de quê? Eu preciso de um disco, eu preciso de um processador, eu preciso de um IP, eu preciso de uma subrede, de um espaço de rede, por aí vai. Então, todos esses detalhes que são inerentes a uma máquina virtual, eles são recursos dentro do Azure, qualquer coisa. Eu falei de IP, eu falei de disco, eu falei de VM como um todo, eu falei de balanceamento de carga, eu falei de DNS, eu falei de o Network Security, que é a parte de grupos de segurança, tudo isso é tratado como um recurso. Antes, lá nos primórdios do Azure, esses recursos ficavam bagunçados, igual está aqui. Ah, essa aqui é a primeira tela do Azure e ele me mostra os recentes, o que eu utilizei por último. Tá, mas antes era assim, então ficava tudo bagunçado. O que a Microsoft fez para organizar isso? A partir de 2017, salvo engano, tudo dentro do Azure é utilizado como, ele tem que fazer parte de um grupo de serviços, todos, sem exceção. O que eu ganho com isso? Eu ganho organização. Por exemplo, aqui dentro do RG Azure 01, que é o que eu criei para que a gente trabalhe aqui dentro hoje, eu tenho todos os recursos que são necessários para que eu consiga trabalhar em determinado projeto. Então, esse meu projeto aqui, o RG Azure 01, é um projeto que eu criei, é um grupo de recursos que eu criei para que a gente tenha esse cache. tudo o que for realizado, tudo o que for inerente a este cache vai estar aqui dentro organizado. Eu posso organizar por nome, eu posso organizar por tipo. Então, vem aqui e sei quais são as VMs, quais são os load balances, quais são as interfaces. Se eu não tivesse esse grupo de recursos, ficaria tudo embolado, e aí eu teria que pescar qual recurso faz parte de qual projeto. O lance do recurso, dos grupos de recursos, ou resource groups, para quem está estudando em inglês, é que ele, a ideia dele é que você organiza o seu projeto de ponta a ponta. Então, os recursos que estão aqui dentro desse grupo, em teoria, eles têm o mesmo ciclo de vida. Esse ciclo de vida significa o quê? Significa que essa VM Ubuntu 01, por exemplo, aqui embaixo, esse aqui é o IP, VM Ubuntu 01, ela vai iniciar e vai morrer junto com esse grupo de recursos. Como assim? Simples, isso aqui é uma herança. então, se eu vier ali no grupo de recursos e mandar deletar, tudo que estiver dentro dele vai ser deletado. Então, eu iniciei um ciclo e estou finalizando. Tudo que estiver dentro dele vai ser deletado e pronto, meu projeto morre ali. E, obviamente, à medida que forem chegando novos recursos, eu vou jogando aqui dentro e vou organizando. Bom, Monatão, mas eu gostaria, eu preciso que dois grupos, que recursos distintos dentro de grupos distintos troquem figurinha, que eles conversem, que eles compartilhem algum tipo de informação. dá para ser feito, configuração, um pouco além do que a gente vai ver hoje, mas é possível. Então, o primeiro ponto, o primeiro conceito, e anotem para quem estiver aí na Z900, que isso é algo cobrado lá, o que é o grupo de recursos? É um container lógico em que você organiza todos os seus recursos do Azure e ele tem o mesmo ciclo de vida. Ele funciona, ele foi criado para isso, organização e para criar o ciclo de vida do projeto. Então, ele inicia com os recursos e morre com os recursos. Aqui dentro do, aqui dentro do, do grupo de recursos, a gente consegue adicionar qualquer recurso que esteja disponível dentro do Azure. O que eu consigo fazer aqui dentro? Simples, olha só, dentro do RG, eu vou clicar no Add e ele vai me dar tudo isso aqui. Ah, eu quero instalar um Windows Server 2016. Eu dou um clique aqui e ele vai mandar instalar. Eu quero instalar um Ubuntu Server. não, mas eu quero trabalhar com SAP. Beleza, SAP HANA, pode ser, Business Objects. Não, mas eu curto, eu sou dev, eu custo git, eu gosto do git, beleza. Tem o GitHub, GitLab, GitContainer, você escolhe. Ah, falando em container, eu queria brincar com o Docker. Beleza, você tem aqui o Docker. Para os mais malucos aí, tem até um Postgre, dá para trabalhar. Pô, mas eu sou do Moodle OpenSense e eu não gostaria de utilizar o Firewall do Azure, ele provei isso, ele tem um Firewall. Não tem problema, você pode usar o PFSense. Ou, se você for um cara que já está mais afim de um negócio um pouco mais bruto, você pode vir aqui e utilizar o Network Checkpoint. Eu tenho o Checkpoint, eu já tenho uma, uma, uma appliance pronto dentro do Azure com esse tipo de solução. ou SQL. Enfim, olha só, tem muita coisa aqui dentro. Então, tudo que você for criar, basta selecionar, ele está quebrado por família, pelo tipo de serviço ou ele já tem aqui os mais populares que são os mais utilizados. Vamos começar um exemplo. Eu quero subir aqui um Windows, um Windows 10. Quero Windows 10, Microsoft Windows 10. Posso escolher a versão que ele me entrega. então tem várias aqui, tem da Enterprise, da Pro, junto com os releases anteriores. Vamos colocar no último. Vamos mandar criar isso aqui. Eu vou criar a máquina virtual, começar o processo de criação de máquina virtual. Vejam o quão complicado é você criar uma máquina virtual dentro do Azure. Aqui, eu escolho a minha subscription, que é o seu registro dentro do Azure. Para você fazer o cadastro, para você conseguir utilizar qualquer coisa dentro do Azure, você precisa fazer um cadastro. Esse cadastro é o que a gente chama de subscription, que é o seu registro lá dentro. Quando você cria o seu registro, automaticamente, você também tem um tenant, que é basicamente um domínio seu, entre aspas, que depois você tem que configurar para começar a trabalhar em cima dele. Eu posso ter, o meu usuário pode fazer parte de outras subscrições, de outros registros. Isso porque eu consigo, por exemplo, vir aqui e trocar de diretório. O mesmo user, eu posso trocar de diretório e navegar entre eles. O Research Group, como eu comentei, nenhum tipo de recurso no Azure hoje, ele pode ficar fora de um grupo de recurso, nenhum. Se eu já não tiver um criado, eu posso clicar aqui em Create New, colocar um grupo específico, criar um nome específico, dá um OK, ele já vai criar. No nosso caso, vamos criar dentro do RG Azure 01 mesmo. O nome da máquina virtual vai ser VMWin 01. Aqui é minha região. O que é região? É onde o seu data center está localizado. eu tenho uma pancada de opções aqui. Eu tenho os Estados Unidos, eu tenho África, Ásia e por aí vai. O que que influencia, o que que a escolha da região vai influenciar em um projeto de nuvem? Simples. A gente precisa entender, primeiro ponto é entender qual que é o objetivo do seu projeto e até onde ele suporta alguns detalhes. Todo mundo está careca de saber que existe um lance chamado latência que tem que ser levado em conta. Então, vamos supor que a sua aplicação ou que a sua, você vai subir uma VM aqui e dentro dessa VM vai ter uma aplicação que não suporte uma latência muito alta. Bom, você não pode colocar esse cara aqui, por exemplo, na Ásia, porque senão a latência vai ser alta. Mas como que eu vou saber disso, Natan? Como que eu vou determinar qual que é o melhor, a melhor região para que eu coloque determinada aplicação baseada em latência ou baseada em performance? Simples. Existe um site chamado Azure Speed, que é esse cara aqui, que você consegue trabalhar e ter uma ideia de como que está a latência de determinadas regiões. Então, olha só, eu marquei quais que eu quero, eu coloquei o Ásia aqui que eu citei como exemplo e todas da América. É só vir aqui embaixo, ele já vai me dar. Qual que está o melhor? Brasil, obviamente. Então, eu tenho aqui 50 milissegundos. Lá no East-West, lá nos Estados Unidos, já estou com 150 milissegundos. Se eu quisesse utilizar o Ásia, lá em Hong Kong, olha só, eu teria uma latência de 368 milissegundos, uma latência média ou esse aqui está até pior, nos Estados Unidos, é uma variada, uma oscilada gigante, aí 402 milissegundos. Esse aqui é o primeiro passo para que você consiga aí trabalhar e ter uma noção do que que você vai enfrentar caso você escolha essa região. se a sua aplicação, se a sua aplicação não é uma aplicação que sofra de latência, com uma latência mais alta, você escolhe o que você quiser. Aí o que vai entrar em vigor, o que vai determinar é o seu custo. Então, eu tenho também aqui, existe um carinha aqui que ele consegue fazer uma média dos valores que você vai utilizar por região. Então, por exemplo, se eu vier aqui, esse cara aqui, azureprice.net barra região. Essa aqui é a média de valor por hora da VM utilizada. Bom, se eu não tenho questões de latência envolvendo a minha VM, a minha aplicação, o que seja, eu posso optar por colocar a minha VM lá no EastUS 2, que ela vai custar 0,54 centos por hora, dólar, né? por hora. Agora, se eu tenho um negócio que é um pouquinho mais complicado, que ele reclama de latência e tudo mais, eu tenho que vir aqui, tem que procurar Brasil. Olha o Brasil onde é que está. Ele já sai de 0,54 para 0,86. Então, a gente já tem um acréscimo aí de valor. Esse é o tipo de análise que você tem que começar a fazer antes de oferecer ou de levar qualquer aplicação para a nuvem. Não é só chegar ao Azure, é lindo, funciona, funciona, mas você tem que ter planejado. Beleza? Então, fica esses dois sites aí como dica. Eu vou deixar lá no... Eu vou deixar os links para vocês. Então, são dois pontos que a gente tem que analisar para determinar a melhor região. Nesse caso aqui, eu vou deixar nos Estados Unidos, não tem problema. Opções de disponibilidade. Aqui, eu vou ter um conjunto de disponibilidade que eu posso criar. Então, é como se eu criasse um containerzinho e dissesse, esses dois caras aqui fazem parte do mesmo conjunto de disponibilidade. Isso aí, eu utilizei num exemplo prático que eu vou dar aqui para vocês, onde eu faço a distribuição de carga. Caso eu não queira utilizar isso, eu tenho ainda a opção de zona de disponibilidade. E aí, eu posso escolher aqui quantas zonas de disponibilidade eu vou ter dentro para essa VM de fato. Esse assunto, zona de disponibilidade, conjunto de disponibilidade, eles são além do que a gente quer ver hoje. Então, saibam que existe. Ele tem essa opção aqui. A gente não vai trabalhar com eles hoje, agora, mas já está marcado um próximo cache onde a gente vai brincar um pouquinho mais com a parte um pouco mais avançada de VMs, de infraestrutura. A imagem que eu escolhi, que é o Windows 10, eu poderia escolher qualquer uma outra aqui, do SUS, o Red Hat, o Ubuntu, o Azure Roda Linux. Se você fizer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, você vai ver que o maior número de VMs no Azure hoje ela é Linux, justamente por conta do preço. A VM Windows, ele tem uma questão de licenciamento e tem um valor um pouco maior. Então, eu posso subir aqui Linux numa boa. O size, eu vou escolher por padrão, ele sempre me traz aqui essa opção de D2, mas eu posso limpar meus filtros aqui e eu tenho todas essas opções. Então, digamos que eu seja um cara que estou consumindo muito. Eu sou tipo um Flávio Ferreira, eu consumo para caramba. olha o que vai rolar. Eu vou ter aqui uma NC24, nem está disponível para selecionar. Vai ter 24 CPUs, 488 GB de RAM, 32 data disk, que eu vou ter uma 80 mil de IOPS, de entrada e saída de disco. É gigante. Como nós somos mais humildes, ah, o preço também vocês viram que aumenta um pouquinho. Vamos trabalhar só aqui com duas CPUs e 4 GB, beleza? Vamos selecionar uma A2V2. Username, eu posso criar o meu usuário. a 100 ele exige que seja de alta complexidade. E aqui é uma opção que ele te entrega para você começar a gerenciar a sua VM. Os primeiros passos, a gente, todo mundo sabe que deixar a RDP exposto não é bacana, mas, caso você esteja no laboratório só estudando, é a forma mais tranquila de você iniciar. Você pode dizer aqui que você vai ter a porta 3389 aberta e a partir dela você vai fazer a conexão a sua VM para que você consiga gerenciar e consiga fazer, enfim, trabalhar da forma que você bem entender. Vamos dar um next aqui. A gente parte para a parte de disco mais um recurso. Então, estou criando a VM e estou criando o disco. Eu tenho algumas opções. Standard HDD, que é o disco mecânico, tem o Standard SSD e tem o Premium SSD. E ainda tem o Ultra SSD que vai entrar aí, não está disponível para essa máquina, mas ele vai chegar, Ultra SSD. A diferença aqui é o desempenho, que você vai ganhar de IOPS, de entrada e saída de disco. É a mesma ideia, você tem uma máquina que tem disco mecânico e você tem uma máquina com SSD. Vocês conseguem enxergar qualquer diferença. Vamos trabalhar com o Standard por enquanto. Vou dar um next. Aqui em networking vai ser mais um recurso. Então, ele está criando uma rede nova, uma rede virtual nova chamada RG-Azure-01 VNet-4470. Eu estou criando, junto com isso aqui, eu crio um novo Address Range, que é basicamente o quê? É você ter um espaço de endereçamento, é você definir a sua rede. Como assim? Quando você vai subir uma rede nova, você não fala, ah, essa faixa aqui vai ser o 926801, 926811721600-16-24, enfim, essa é a ideia. A gente pode criar um novo espaço de endereçamento. Aqui, poderia criar aqui, por exemplo, 192-168-15-0-16. Esse aqui é o meu espaço de endereçamento. Obviamente, ele não pode utilizar porque ele está fora do meu range. E debaixo desse barra 16, eu criar várias outras subredes. Eu criar o... No on-premise aí, a galera que estudou Cisco CCNA, é o VLSC, que é para você dentro de uma subrede, você ter várias outras. Então, dentro de um barra 16, eu posso quebrar em vários barra 24. conceito de on-premise. Lembra que eu falei no último cache, quem participou, eu falei da base. Um conceito que é utilizado em redes, básico, redes, on-premise, localzão, é utilizado aqui na nuvem. Defini o meu espaço de endereçamento, eu defino a minha subnet. Então, eu poderia criar uma nova subnet aqui, dizendo que seria um 10.03.0 barra 24, ou um 10.015.0 barra 24, e por aí vai. Um IP público, caso a gente queira acessar essa VM externa, eu tenho a opção de colocar non, mas eu não vou conseguir acessar e mostrar para vocês. Eu criei um endereço externo, ele vai ser roteável pela internet, então, daria para... A gente vai conseguir acessar por ele, numa boa. A parte de Network Security Group, o básico, por enquanto, que é o necessário para que você crie sua VM e passar, e aqui ele está te perguntando, conferindo novamente se você quer deixar habilitada a RDP. Certo? A gente vai deixar por enquanto, para ele gerar aí o RDP. A partir daqui, nós temos alguns detalhes que são relacionados a gerenciamento. É um ponto em que vale a pena a gente utilizar um cache só para falar sobre isso, mas basicamente, eu posso utilizar o diagnóstico de boot para saber se a máquina bootou certinho ou se deu algum pau lá na inicialização. Eu posso utilizar um diagnóstico de sistema operacional convidado, a gente pode habilitar esse cara aqui, e eu vou ganhar também gerenciamento com mais informações, e alguns pontos relacionados à identidade, Azure, e outshed down. Aqui, é onde eu consigo, por exemplo, definir que minha máquina virtual vai ser desligada todo santo dia às sete da noite. O que eu ganho com isso? Eu vou economizar grana. Por quê? Se a minha produção vai de oito até às dezoito, por que eu vou ficar de dezoito até seis horas da manhã do outro dia consumindo recurso? Não faz sentido. Desliga a máquina, você economiza uma graninha. Beleza? Lembrando que a ideia de hoje são os conceitos, é o fundamento do Azure, para a gente dar um gás. À medida que a gente for com os cashes, a gente vai aumentando o nível das coisas e vai trabalhando com mais opções. Beleza? Aqui em Advanced, nada a ser modificado por enquanto. Tags é algo muito importante e poucas pessoas utilizam. Como assim? Aqui eu defino o gerenciamento. Projeto. Azure. Owner. Quem é o dono desse projeto? Natan. Status. Dev. O que isso aqui vai estar me dizendo? Quando eu subir essa máquina virtual e eu quiser, eu posso até colocar aqui também, Client. Brasil. Vai lá. BR. Quando eu quiser buscar depois custos relacionados a esse projeto específico, a essa VM ou a todos os clientes que sejam do Brasil, a todos os recursos que estejam em status dev dentro do Azure, ao invés de eu fazer um relatório, buscar em 200 mil locais diferentes, eu uso as tags. Eu posso com um comando de PowerShell ou com um filtro e lá dizer assim, olha, filtra para mim o custo das VMs que tem a tag Projeto, Azure, Status, Dev e Cliente, BR. Ele vai mostrar exatamente qual é o custo só dessas VMs que estão organizadas por tag. Eu vejo pouca gente utilizando, inclusive eu até escrevi um artigo sobre isso, mostrando aí como as melhores práticas para se trabalhar com tag. Vale a pena dar uma olhadinha. A gente vai fazer algo mais específico, alguns vídeos demonstrando como que esses relatórios podem ser poderosos a nível de gestão, principalmente de compliance também, muita gente é cobrada por compliance. Beleza? Vamos revisar aqui, ele vai verificar se tem alguma coisa que está barrando a criação da minha VM, se tem alguma coisa que está zoada. Ele vai dizer que não, passou, bonitinho. Ele continua a me dizer que o RDP está exposto para a internet, eu estou correndo risco, mas não tem problema, é só um lab, vamos criar esse negócio e boa. Beleza? A partir de agora, o Azure vai começar a trabalhar no deploy e aí eu posso fazer qualquer outra coisa dentro do portal. Ele está aqui trabalhando, está por aqui, ele vai mostrando aqui as telas de notificação, o que está rolando, o que não está. Enquanto isso vai acontecendo, eu já preparei duas outras VMs para mostrar alguns recursos a mais para vocês e mostrar o negócio funcionando. O deploy, ele não leva tanto tempo, mas para não consumir tempo da live com apenas o deploy rodando aqui, vamos trabalhar em outra coisa. Então, voltar cá, eu vou vir aqui no meu grupo de recursos, aqui dentro do RG Azure 01 e eu tenho duas VMs aqui dentro, que eu criei antes, anteriormente eu criei duas carinhas, duas VMs Ubuntu, eu tenho a VM Ubuntu 01 e eu tenho a VM, deixa eu organizar por tipo, Ubuntu 02, Ubuntu, faltou um Uzinho aqui. Vamos nessa, Ubuntu 01, uma máquina virtual com uma outra, com uma VM Windows, é parecido na AWS a questão de curso por tag, está como anônimo, eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação, mas provavelmente a AWS também tem a questão de gerenciamento por tag, você colocar uma tagzinha lá para melhorar o gerenciamento, isso aí é fato, provavelmente não, com toda certeza deve ter, te confesso que eu futuquei pouco na AWS, tenho focado mais no Azure, mas provavelmente vai ter sim. Então, voltando aqui, na tela da VM, depois que ela está ligada, a primeira tela aqui de overview, ela me mostra o geralzão do que está rolando, então, eu tenho a média de CPU, média de, a partir de rede, disco, operações de entrada e saída, aqui que é onde a gente vai conseguir medir lá os IOPS, e eu poderia habilitar esse aqui, o Monitoring Insights, que ele vai, caso exista algum detalhe na VM que possa ser otimizada, tanto em relação a performance quanto a custo, o próprio portal, o próprio Azure, ele vai te avisar, eu poderia habilitar esse cara aqui, não é nosso foco, não vamos fazer isso por agora, poderia habilitar ele aqui numa boa, e o Azure começar, a me trazer informações, eu tenho aqui do ladinho, as tags, eu não, nessa aqui, eu não habilitei tags, mas eu poderia vir aqui e adicionar, então, cliente, BR, e adicionar ele, numa boa, para ser adicionado aqui na VM.01, e fechou, eu consigo trabalhar com a parte de diagnóstico, aí ele vai rodar um diagnóstico, clientes Linux, eles precisam de um carinha aqui, uma instalação para rodar, olha só, eu entraria todo o detalhe aqui, e aí, alguns detalhes que a galera me pergunta, pô, eu subi minha VM, mas eu subi ela com o tamanho errado, não tem erro, você vem aqui em size, e aí você consegue depois alterar ele, resize, clica aqui, escolhe qualquer, os recursos que você quer, quer aumentar, quer diminuir, que seja, detalhe aqui, para você fazer isso, tem que desligar essa VM, beleza? aquele teste informa aqui, tem que desligar essa VM, para fazer essa alteração com segurança, a mesma ideia é disco, aqui é o meu disco principal, 30 gigas de standard SSD, se eu quisesse adicionar um outro disco de dados aqui dentro, eu poderia criar, ela vem aqui em add, data disk, eu não tenho nenhum disco gerenciado, teria que criar um novo disco, coloco o nome do disco, determino qual que é, se ele vai ser um snapshot, se ele vai ser um storage, enfim, altera o tamanho dele, aqui está com 1 tera, eu poderia colocar de 50 gigas, 200 gigas, que seja, eu não quero fazer isso, vamos voltar para cá, mas daria para trabalhar, com isso aqui, numa boa, vamos descartar essa aqui, show, o outro lance, que é bem interessante, a parte de networking, então aqui, é onde eu vou, definir, lembra lá no comecinho, que eu falei, que eu estava publicando, uma porta, que eu estava expondo, uma porta, aqui é a mesma ideia, eu tenho essa VM, ela está com a porta, SSH 22 exposta, e eu também estou com a porta, 80 exposta, eu subi um serviço web, e eu quis publicar isso, um website, um portal, então eu tive que expor, essas duas portas na internet, isso aqui é o que a gente chama, de network security group, é uma espécie de, primeiro controle ali, do que pode, ou que não pode, entrar, ou sair, da sua VM, aqui são regras de entrada, e aqui eu tenho as regras de saída, beleza, é uma parte bem básica, simples de ser feita, conseguimos trabalhar com a nível de aplicação, load balance, e por aí vai, mas a princípio, embound, exemplo, criei uma aplicação, e quero trabalhar com ela na porta 8080, numa boa, você vai dizer, de onde que vem esse tráfego, pode ser de qualquer lugar do mundo, pode ser de um IP específico, pode ser de um tipo de serviço específico, você determina ali, qual que é, ela vai bater em qual porta, vai chegar no seu endereço externo, vai bater em qual porta, você define aqui, nesse caso pode ser de qualquer lugar, batendo em qualquer porta, com destino a qualquer um, batendo na porta 80, sendo qualquer protocolo, poderia definir TCP, ou DP, CNP, que seja, o que que eu vou fazer, eu vou liberar, ou eu vou negar, feito isso aqui, eu tenho a prioridade, a menor sempre vence, então 320, ela cairia aqui, embaixo da 310, se por acaso, eu tivesse uma regra, se eu tivesse uma regra aqui, se a 310, por exemplo, fosse uma regra de negação, a porta 8080, e eu criasse uma regra, permitindo a 8080, com a prioridade 320, ela ficaria abaixo, a leitura, ela é sequencial, ela é de cima para baixo, então o que que ele iria fazer, li a regra 300, SSH, bateu na 22, está liberado, está, 310, 8080, está negando, pum, acabou aí, mesmo que a de baixo, esteja liberando 8080, não ia rolar, ele vai ler, a primeira que der match, a primeira que bater, que der o match ali, ele já, entende como correto, e bloquearia, essa liberação, bloqueio de porta, a gente consegue fazer por aqui, numa boa, isso aqui com a VM já, rodando, e tudo, tudo tranquilo, para que eu consiga, conectar nela, eu tenho duas opções, eu posso rodar um SSH, direto no PowerShell, ou eu posso pegar, esse endereço aqui, abrir um put, deixa, deixa eu ver se eu consigo, chamar o put aqui, show, um put, porta 22, vai perguntar, se eu quero conectar, nesse cara, eu vou dizer que sim, só vou aumentar, um pouquinho aqui, eu vou digitar, o meu usuário, a minha senha, e aí, ele já vai conectar, e vai me dar, a console, como se eu estivesse, lá na frente da VM, entrei como sudo, e tudo mais, aqui dentro, é uma máquina virtual, comando Linux, eu posso fazer, o que eu bem entender, beleza, caso eu não queira, utilizar o SSH, eu posso vir aqui, vem aqui embaixo, vem aqui no serial console, que é uma das formas, uma outra forma, que eu tenho, de trabalhar a parte de, de navegação a nível de SSH, com as VMs Linux, eu consigo fazer, com Windows, eu teria que fazer o trabalho, na mão mesmo, via RDP, ou habilitando, o Bastion, que é um serviço do Azure, que é mais seguro, vai guardando aí, na caixinha de demandas, que nós temos, a gente vai trabalhar eles depois, aqui a mesma ideia, ele me pede para logar novamente, porque é uma nova conexão, vinda de um outro, de uma outra interface, mas a navegação seria a mesma, a gente se sente, só um pouquinho de lentidão, em relação a isso, beleza, Nathan, mas eu, eu curto aí, a parte de, a parte visual, né, a console, e tudo mais, eu gosto disso, só que eu gosto de trabalhar na unha, né, eu gosto, eu vim do mundo Linux, sei lá, eu sou um dev, e eu prefiro trabalhar com scripts, não tem problema não, aqui em cima, você pode clicar no Cloud Shell, e aí você pode escolher, você quer trabalhar com Power Shell, ou você quer trabalhar com Bash, que é o Shellzinho do Linux, né, a parte de comandos Linux, qual dos dois você quer trabalhar? Pode ser com Power Shell, e aí, a partir desse cara aqui, a gente consegue brincar, da forma que bem entender, ele carregaria, aqui a console do Power Shell, faria o logon, e você conseguiria, digitar comandos PS, digitar comandos Bash, para criar, deletar, modificar, enfim, brincar com toda a sua estrutura, do Azure, via linha de comando, show? Bom, basicamente, a parte de VM, a gente tem esse Ubuntu 01, e tem o Ubuntu 02, ambos eles estão configurados, e o que eu fiz nele? Eu já configurei alguns serviços, deixa eu chamar aqui, por exemplo, esse cara aqui, eu tenho o serviço do Apache rodando, eu vou fazer o seguinte, service Apache 2 restart, e já reiniciou, eu vou pegar aqui, o IP dessa máquina, e vamos ver aqui, eu consigo chegar, no meu, na minha máquina virtual, então, significa que ela está exposta para a internet, e está funcionando, se a gente vier aqui, digitar página.php, olha só, essa aqui é a página 1, então, eu publiquei essa página, coisa bem simples, subi um Apache 2, subi um PHP, expulsa a porta 80, e está aí, está funcionando, a mesma coisa, eu fiz com o AVM 02, que está aqui embaixo, eu quero pegar o IP dela, digitar aqui, e mandar bala, se eu puser o página.php, ele vai trazer essa página 1, mas pô, as páginas estão iguais, o que está rolando? Na verdade, as páginas não estão iguais, o que acontece aqui, é que eu fiz uma configuração, de balanceamento de carga, o que esse cara está fazendo? Eu criei um balanceamento de carga, e eu coloquei essas duas VMs, como parte desse balanceamento de carga, que é um recurso bem bacana, e super simples de ser utilizado, que é o Load Balancer do Azure, ele é um algo que, inicialmente é simples, mas você consegue utilizar, para tráfego interno, e para tráfego externo, então, imagina que você tem aí, uma pancada de coisa, que esteja rolando na sua infra, bastante coisa, sei lá, um Black Friday, você sobe os seus, os backends, os frontends, joga um balanceamento de carga, na frente, e ao invés de expor a VM, você expõe o Load Balancer, e aí o pessoal vai bater no Load Balancer, ele vai começar a distribuir, esse tráfego, para as VMs, que fazem parte, daquele conjunto ali, uma solução bem bacana, não é, complexo de se trabalhar, obviamente, exige algumas configurações, mas não é tão complexo, para que vocês entendam, o que eu fiz aqui, aqui no Frontend IP Configuration, eu criei um outro IP, não precisaria, mas eu criei, para mostrar, que a gente consegue, trabalhar com esses dois caras, de uma forma simultânea, então, eu posso ter duas entradas, e aqui no Backend Pools, é onde eu defino, quem é que vai responder, aqueles IPs, que estão expostos, aquele IP que está exposto, para a internet, então, eu disse que essas duas VMs aqui, fazem parte, do meu Backplane, ela faz parte, dos meus pools, o que que isso significa, significa que, toda hora que eu digitar o IP, que está atrelado, ao Load Balance, o tráfego, vai ser redirecionado, para uma dessas duas VMs, uma dessas duas, qual das duas, eu não sei, é que estiver ativa, que estiver respondendo primeiro, tá, então, se eu tivesse, cinco, seis VMs, eu teria todas elas aqui listadas, uma outra configuração, que é interessante, é o teste de saúde, então, eu digo que, esse teste vai ficar rodando, no protocolo TCP, vai ficar batendo, protocolo TCP, porta 80, de 5 em 5 segundos, se eu entender, que eu tenho, duas respostas, sendo negativas, ele já vai começar, a trabalhar no que está definido, aqui dentro, esse cara aqui, ele vai começar, trafegar, rotear, entre aspas, esse tráfego, para um, para a VM, que fizer parte, desse pool, beleza, e aí, eu consigo trabalhar, como que isso vai ser distribuído, a partir das regras de Load Balance, aqui dentro, eu digo, quem é que é meu front IP, qual que é a porta, qual que é o back end, quem é que vai responder isso, qual que é o meu teste de saúde, e o que eu tenho que usar, como persistência, cliente IP, protocolo, só o cliente, nenhum, enfim, posso definir isso, criei a minha regra, e a partir daí, então, eu já consigo ter o meu serviço, publicado, e funcionando, tá, o que que, como que a gente consegue fazer, para validar esse cara, se eu vier aqui no, no front IP configuration, olha só, eu tenho esse IP, 191, 232, 210, 197, inclusive, vocês podem conectar aí, tá, se vocês quiserem pegar esse aqui, esse IP e conectar, ele está disponível, só não pode, é, derrubar, mas o resto, conectar, pode, não tem problema nenhum, é, vamos lá então, eu vou, aqui já está o IP, né, página, página.php, é a página que eu cheguei, ele já está, aqui ele está trazendo para o meu, Ubuntu 01, como que eu sei disso, esse aqui, ó, Ubuntu 01, se eu vier aqui, é o nanovar, html, html, página.php, olha só, essa é a página 1, página 1, eu tenho aqui meu título também, página 1, essa é a página 1, bacana, lá na minha outra VM, deixa eu pegar o, o IP dela, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, pão, agora ele está ganhando, o IP, mas não tem problema, na outra VM eu tenho essa página 2, e aqui em cima a página 2, mostrando que é a segunda VM, mas para ficar mais fácil da gente entender, olha só, vou vir aqui, Ubuntu 01, vamos lá desligar a 01, desligar esse cara, leva um tempinho, para que ela derrube, um ponto que é interessante, a minha conexão, remota já caiu, então significa que a gente perdeu a conexão de fato, o put caiu, algo que é importante, e é interessante vocês lembrarem, para não ter um problema de custo, é o seguinte, quando você desliga a VM, se você der um shutdown, você vai continuar sendo cobrado por disco, e por algumas cositas más, para que você não tenha esse custo, você tem que mandar dar um stop, que aí ele vai ficar com esse status aqui, de desalocado, quando ele fica com esse status, a VM de fato ela foi desligada, você vai ter o custo só de manter, os seus dados ali no armazenamento, reduz drasticamente, o que você está pagando ou não, se você der só o shutdown, além do espaço de armazenamento, vai ser cobrado, então você pode ter uma surpresa aí, no final das contas, por conta disso, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos testar aqui, ver o que já está rolando, se ele já fez a alteração, olha só, vou pegar aqui, vou acessar o mesmo endereço, e ele já me traz, essa é a página 2, como que eu sei que essa aqui é a página, como que eu sei que funcionou, lembra que antes o título era a página 1, ele estava caindo na minha VM Ubuntu 01, e não na 02, então aqui ele já fez o balanceamento de carga, só com o fato de eu ter dado o stop aqui, a configuração que eu estou apontando, é a do load balance, é o IP do load balance, não é a da minha VM, não é ela que eu estou, não é o IP externo da VM que eu estou apontando, é o IP do load balance, se eu não estivesse aqui, cada VM teria seu IP externo, e a gente conseguiria acessar diretamente, essa página de cada uma delas, se eu religar a VM 01, a partir do momento que ele começa a fazer as checagens, ele vai trafegar novamente, para Ubuntu VM 01, beleza, isso aí é um dos recursos que a gente consegue trabalhar de forma bem simples, eu consigo utilizar isso aí para ter uma, sei lá, um disaster recovery do meu cérebro, da minha aplicação, consegue, é uma boa, óbvio que eu tenho alguns recursos que são mais avançados, tipo o application gateway, o application gateway é muito mais avançado do que o load balance, ele tem mais recursos, ele traz mais recursos, mas, aqui é o primeiro passo de tudo, né, e ele também entra numa, numa parte de solução bacana, porque você pode, como eu comentei, você pode fazer o gerenciamento do tráfego, tanto interno, quanto externo, show, vejam que, dentro aí de 45 minutos, nós conseguimos criar VM, criar uma, uma, uma rede, criar disco, criar um monte de coisa, de forma super simples, e rápida, aqui eu estou terminando, de fazer o meu deploy, esse deploy, ele leva um tempo, vai de acordo com sua conexão, e também da carga de, de trabalho que você está tendo dentro do Azure, daqui a pouquinho, daqui a pouco ele já deve apitar aí, que a, a máquina está pronta, está criada, esse ambiente aqui, eu criei, minutos antes da gente, iniciar o cache, às 8 horas, eu comecei a trabalhar em cima dele, 7,45, 8 horas, eu comecei a trabalhar em cima dele, eu subi as duas VMs, configurei, configurei os discos, rede, load balance, e tudo mais, obviamente, a VM Linux, é muito mais rápida de ser criada, porque é mais leve, a Windows leva um tempinho mais, mas não é nada que seja complexo, quando você criar, já vai estar tudo pronto, é só você acessar a via RDP, e vai estar tudo funcionando, numa boa, eu tenho uma VM dessa aqui, que eu utilizo, que eu chamo de VM Cidadania, que eu posso brincar, ela está alocada lá na Suíça, para algumas questões, que eu tenho que trabalhar, eu vou estartar ela aqui, e aí a gente pode fazer um teste acessando ela, para que vocês vejam como é que funciona, a VM, mas vai ser um Windows, é um Windows 10 normal, como qualquer outro, beleza, vamos, deixa eu voltar para cá, e aí a galera que está online, vocês já tinham feito algo do tipo, como é que, como é que funcionou esse lance, vocês curtiram, como é, o que a gente fez, acharam difícil, simples, rápido, demorado, conta um pouquinho aí, vamos interagir um pouquinho, pode jogar lá no, no PIR, o chat está fechado, joga lá no PIR, joga lá, ou joga no grupo também, que a gente vai batendo um papo, esse é um processo que é super simples de ser feito, é muito tranquilo, vocês acompanharam aí, a gente fez tudo, com exceção da criação das máquinas virtuais, o restante foi feito tudo ao vivo, não tem erro, existem processos que são muito mais complexos, mas a gente vai caminhando isso aí, de pouco em pouco, nós vamos trabalhando esses assuntos, então inicialmente a ideia dessa live, ela foi concretizada, é conhecer o Azure, então você conheceu o portal, viu como criava uma máquina virtual, os recursos de rede, disco, e até mesmo o Load Balance, a publicação de uma aplicação, ali você poderia ter seu site, poderia ter uma aplicação mais simples, rodando em Load Balance, sem problema nenhum, que funcionaria numa boa, beleza? Alguém tem alguma dúvida, levanta a mão aí, dá um grito, joga no grupo, enquanto isso eu vou dar um tempinho aqui, para vocês digitarem alguma coisa, não precisa ficar envergonhado, pode digitar, é bem tranquilo, deixa eu ver aqui como é que está o, o lance da VM, se ela já subiu, está terminando de fazer o boot, já startou, beleza, a gente já vai conseguir mexer nela lá, ela já começou a responder a ping, mas não está conectando via RDP ainda, não tem erro, show de bola, tem uma galera que perguntou, se isso aqui vai ficar disponível, sim, a ideia é que fique disponível sim, a gravação, eu vou colocar isso aí, geralmente, até o final da semana, eu devo publicar esse vídeo, e a gente vai fazendo isso, toda quarta-feira, eu tenho interagido bastante, pelo Instagram, quem não me tem, não me segue lá no Instagram, entra lá em, arroba na Thampnot BR, boa, eu, eu não sei quem é o eu, vocês podem colocar os nomes também, não tem problema, vamos jogar, vamos jogar essas carinhas lá no grupo, esses dois sites, o Azure Price e o Azure Speed, eles são bacanas, para você fazer aquela primeira análise, mas nada melhor do que uma POC, de uma prova de conceito, sobe lá a aplicação, vê como é que está funcionando, antes de sair, e não maluco, subindo coisa na nuvem, tendo custo à toa, é o que eu sempre digo, tenha a base, conheça sua aplicação, seu ambiente na base, como que ele funciona bem, on-premises, depois você começa a dar os primeiros passos na nuvem, a plataforma é incrível, funciona muito bem, é acessível, não é um valor alto, mas tem que ser muito bem, tem que ser configurado, tem que ser muito bem planejado, senão acaba que dá erro, dá um problema, e aí a culpa vai ser da plataforma, entre aspas, a culpa vai ser da plataforma, beleza, tem um aqui, há dois anos atrás, eu vi, mas não executei o balançador de cargas, na época para fazer as vendas, desligar automáticamente, a gente tinha que fazer um script, Carlos Eduardo, sim, existem, são os runbooks, você, na verdade, você hoje já tem disponível isso pronto, você só linka aquele runbook, que é uma série de códigos ali, você linka ele, a sua VM, e configura quando que ele vai startar, quando ele vai disparar, quando vai ser a trigger, então você faz, funciona numa boa, foi a questão do Carlos Eduardo, dá para subir qualquer DB no Azure, exemplo, Oracle, cara, ele tem uma série de opções aqui, eu te confesso que o Oracle, eu nunca vi, porque o Oracle, ele tem a própria nuvem dele, salvo engano, Oracle, deixa eu ver se ele já tem alguma coisa aqui, sim, aqui, deixa eu compartilhar para ti, deixa eu compartilhar, não, compartilhar essa tela aqui, vamos ver como é que está, olha só, eu tenho a opção ali, de, eu quero a minha área de trabalho, aqui, olha só, eu tenho a opção aqui, do Oracle Database 12, não sei se é o 12G, se existe algum tipo de especificação que você precise, mas vamos lá, das databases conhecidas, que nós temos, Oracle, tenho todos esses, Postgre, tenho, SQL, obviamente, MySQL, tenho, MariaDB, tenho, CosmoDB, que é o NoSQL, tenho, o Mongo, que é um NoSQL também, está tudo aqui, então, Alan, basicamente, está tudo aí, cara, eu acho que toda a parte de Database, você consegue, trabalhar, o lance que você, que tem que ser muito bem, pensado, é o seguinte, é, você, vai subir um Database, mas você tem que olhar, custo, licenciamento e tudo mais, no Azure, SQL, falando propriamente de SQL, você tem o, você tem o custo por core, ou você pode trabalhar com DTU, que é a unidade de entrada e saída, que você vai utilizar ali, quantas, como que eu poderia, data transport unit, é como se fosse a quantidade, de transações que rolariam ali dentro do seu banco, então, você consegue definir uma, essa DTU média, e aí você tem um custo menor, em relação a sua, a sua base de dados, ou por core, aí você coloca 5, 4, 8, 16 cores, é um custo um pouco mais alto, mas é um tipo diferente também de licenciamento, então, por isso que ele tem uma, ele tem uma carga um pouquinho diferenciada, em relação a custo, beleza? O que mais? Alguém tem mais alguma questão? Deixa eu ver aqui no grupo, como é que está? Acho que ninguém gritou. Beleza? O que mais? Natan, geralmente é bem caro o TSQL na AWS. Cara, provavelmente é caro, por conta do licenciamento, mas aqui, por exemplo, deixa eu puxar para ti aqui, só para a gente ter uma noção, eu não mostrei esse cara, pelo fato de achar que todos já conheciam, mas nós temos aqui, a Azure Calculator, então, eu posso vir aqui, por exemplo, e dizer SQL, eu quero um SQL Database, vamos dar uma olhada nela, eu escolhi a região, deixa eu ver se eu estou compartilhando a minha tela, eu, em área de trabalho, olha só, nesse cara aqui, nesse portal, é o Azure Calculator, é só jogar no, jogar no, no Google não, o Google tem vírus, não usem o Google, usa o Bing, o Bing é bom, joga o Bing, joga no Bing aí, é Azure Calculator, que vai cair nesse link aqui, o que que rola aqui, olha só, o anônimo, eu não sei quem está, está como anônimo, por ser MS, o licenciamento é mais barato na Azure, então, olha só, existe sim, esse, esse detalhe de licenciamento, e o fato de ser Microsoft, mas, o grande lance, é o formato, em que você quer trabalhar, a sua base de dados, olha só, eu que tenho uma base, lá na região dos Estados Unidos, é uma base só, eu posso trabalhar, com instância gerenciada, eu posso trabalhar, com pool elástico, ou eu posso trabalhar, com uma única database, vejam que o valor, muda bastante, tá, em relação aqui, vou colocar, dois cores, com uma instância gerenciada, ele já, ele já, não deixa, o mínimo de quatro, vou colocar quatro cores, ela, tipo, o single database, então, vou ter um custo de dois mil dólares, por mês, é alto, é alto, se você, mas aí, você vai ter quatro vicores, rasgando lá, com redundância regional, então, você vai estar com o seu banco, replicado, se você pagar, pay as you go, é pague pelo que você utiliza, você vai ter esse custo, se você fizer uma reserva, de um ano, ele cai para mil seiscentos e setenta e dois, se você fizer uma reserva, de três anos, você vai economizar 25%, isso com, trabalhando por core, agora, se eu optar por DTU, que é, data transaction unit, olha só, como é que muda, então, pode dizer que eu quero um pool elástico, desculpa, quero um single database, com a replicação padrão, quero utilizar o tier, standard, padrãozão, 14.72 dólares, para ter 10 DTUs, 250 de storage incluso, 10 DTUs, é mínimo, é pequeno, mas sei lá, vamos para uma base um pouquinho maior, 800 DTUs, que já é uma pancada de coisa, eu vou pagar, 1.177 dólares por, por mês, mas olha só, o que eu quis mostrar para vocês aqui, é a diferença, posso ter aqui, sei lá, 100 DTUs, pagar 150 dólares mês, vcore, o mais em conta que eu vou conseguir, vai ser de 991, então, o grande lance aqui, é você, saber exatamente o que você precisa, você tem que ter todos esses cores, ou você pode trabalhar por DTU, é isso, é um assunto que eu posso pedir, um colega que seja especialista em banco, para vir falar para vocês, qual que seria, o grande lance entre DTU, como que eu conseguiria determinar, o que é melhor, DTU, vcore, a gente pode trazer isso aí, se vocês acharem que é válido, se for válido, vai me gritando aí, me diz, se é ou não, jogando grupo, enfim, vai lá no Instagram, e posta lá que você quer isso, e a gente traz a galera, traz um pessoal que é fera aí, para falar de banco, beleza, respondida a dúvida, eu não sei quem perguntou, está como anônimo, não fizeram o nome, se não estiver, manda na pergunta aí, que a gente finaliza, deixa eu voltar para cá, alguém tem mais alguma pergunta, nós já batemos nosso horário, combinado foi até as 21h30, nós já estamos, 21h35, já estouramos aí, algum, algum tempinho, deixa eu ver se alguém chamou aqui, no, pelo Telegram, também não, brotou, seria legal esse assunto, beleza, eu posso, eu não, minha área não é banco de dados, mas eu tenho, colegas, MVP, e tudo mais, que a gente pode trazer, para falar sobre, show, meus amigos, deixa eu ver, sim, obrigado, show, beleza, gente, espero que vocês tenham curtido, eu gostei bastante, hoje funcionou, nós vamos continuar utilizando o Teams, aí como plataforma, prometo que da próxima vez, o chat vai estar liberado, para essa interação, ficar mais interessante, mas agradeço a todos, que tiveram conosco aí, lembrando que toda quarta-feira, 8h30, estaremos aqui, falando sobre nuvem, sobre gestão de TI, sobre servidores Windows, espero as sugestões de vocês, lá no grupo, esse foi um primeiro passo, esse é um projeto meu, para 2020, é um primeiro passo, é a nossa segunda live, eu posso dizer que é a primeira, com total sucesso, que a plataforma funcionou, numa boa, a gente vai seguir isso aí, semanalmente, toda quarta-feira, às 20h30, ok, a galera que ainda não visitou meu site, natampnot.com.br, corre lá, tem um canal no YouTube também, e o Instagram, que eu estou divulgando bastante coisa, Instagram, página do Facebook, e Twitter, são os mesmos, natampnot.br, beleza, seguem nessas redes sociais, principalmente no Facebook, e no Instagram, eu tenho interagido muito mais por lá, postado mais coisas, e a gente vai até se conhecendo melhor, beleza, manda sugestão, fica à vontade para me contactar, um grande abraço para todo mundo, e eu vejo vocês na próxima semana, aqui na live, o restante dos dias aí, durante toda a semana, a gente vai se falando no grupo, um grande abraço gente, até mais, valeu. E aí E aí Abertura